Fala turma do barulho, acabamos finalizar mais uma Bob Trio, vou mostrar pra vocês aqui todos os detalhes dela e vamos colocar pra tocar. Aqui pro grave a gente tá usando um Triton TR620, Driver JBL D250X, Cone JBL, Twitter ST400, Strobo AJK, Voltímetro Stetson, Aparelho da Piner, Mesa da Stetson. Aqui na parte de trás estamos usando uma fonte JFA Bob Storm e um amplificador 1200RMS. E não podemos esquecer fabricada pelo Joulson, pintura laqueada. Agora parar de enrolação, bora pra palinha. Então é isso aí, se vocês quiserem conhecer mais um pouco do nosso trabalho, é só seguir nossa página. Abraço!